Alô meu povo, sou o Eduardo Veiga, hoje eu estou aqui em Goianápolis, terra de Leandro e Leonardo. Estou aqui, vou falar para todos vocês aí que acompanham meu canal, que em breve, grande novidade, viu? Acompanha meu canal aí, vou estar mostrando para vocês, olha só para vocês, vou contar a história de Leandro e Leonardo. Onde eles nasceram, o primeiro sucesso deles, não deixe de acompanhar meu canal, tá bom? As novidades aí para vocês, em breve, em breve. Então vai lá, dá um clique lá e inscreva aí no meu canal, beleza? Novidade aí, viu?